Ela não pode mostrar o rosto porque é menor, mas o olhar ainda é de pânico. Ela estava sentada na carteira à frente do atirador. Eu só vi as pessoas correndo, gritando, pulando em cima de mim. Aí já veio uma amiga minha me ajudar a levantar, porque eu já estava aos prontos, chorando, correndo. Esse menino também estava na sala. Tinha acabado a aula de ciências e ia começar a de redação. Diz que não teve discussão, tanto que todos acharam que o primeiro tiro fosse uma brincadeira. A gente achou primeiro que era uma bombinha que tinha colocado na sala. Quando a professora estava na porta, ela entrou para a sala de aula e perguntou o que era aquilo. Quando o atirador levantou, pegou a arma, virou, que era o alvo dele, era o João Pedro Calembo. Ele virou, atirou no João Pedro Calembo e aí ele começou a matar, a atirar, na verdade, nas outras pessoas aleatoriamente. Os colegas confirmam que o autor dos tiros era alvo de críticas. Ele fedia muito e aí o grupinho de amigos, quase a sala toda, falava para ele tomar banho, usar desodorante. E o menino, ontem, na aula que a gente estava na sala de projeção, falou que ia trazer o desodorante. E pelo que me falaram, ele trouxe o desodorante hoje para ele. E ele sentava atrás dele. E pelo que eu vi, foi o primeiro, né, e falaram que foi o que mais levou tiro. João Pedro Calembo, de 13 anos, foi o primeiro a ser baleado. João Vitor Gomes, de 13 anos também, que era inclusive amigo do atirador, foi morto na sequência. Depois, ele disparou vários tiros aleatoriamente. E foi contido pela coordenadora da escola até a chegada da polícia. Esse vizinho ouviu tudo. Os pais dos pequenos já estavam chegando para pegar as crianças, né, E tinham muitos, muitos desesperos, foi total. Gente correndo para todo lado. O adolescente contou ao delegado que usou a arma da mãe, policial militar. A pistola ficava guardada num armário. E o menino ainda tinha muita munição na mochila. Ele estaria planejando o crime há dois meses. Ele se inspirou, segundo ele, em duas tragédias. Uma tragédia aconteceu nos Estados Unidos, na Colégio Columbine. E outra aconteceu em Realengo, aqui no Brasil. Dessa inspiração, fez nascer a ideia nele de matar alguém. Depois, motivado por esse bullying que ele sentia, que ele sofria por parte de um dos seus colegas, ele resolveu, assim, executar e matar pessoas. Primeiro, esse colega, que era o desafeto dele. E depois, posteriormente, segundo ele, teve a vontade de matar mais. O pai, também militar, contou que o filho já tinha manifestado problemas psicológicos. Ele já passou por tratamento psicológico. Não aprofundou mais nesse sentido. Uma das vítimas, atingida na mão, foi levada para o Hospital dos Acidentados. As outras três, em situação mais grave, foram trazidas aqui para o Hugo. O estado de uma das meninas que levou três tiros é o que mais preocupa. A polícia militar vai apurar como o menino teve acesso tão fácil à arma da corporação. O pai, também, já foi até acompanhar, está acompanhando o filho. E, posteriormente, também, ele vai prestar as declarações na Corregedoria, né, para tentar investigar como esse menor teve acesso a essa arma. Ele entrou na escola com essa arma na mochila e efetou o disparo no final da manhã. Para o presidente do Sindicato dos Colégios Particulares de Goiânia, isso mostra a necessidade do diálogo melhor entre os pais e a escola. Segundo ele, os diretores nunca foram comunicados dos problemas do menino. A coordenadora foi quem evitou uma tragédia maior, como a de Columbine. Hoje, a família está muito distante da escola e a família, ela não consegue perceber, por uma série de razões, algumas deficiências ou dificuldades que o aluno enfrenta e também não repassa para a escola. E o aluno, às vezes, fica perdido em casa e na escola. E aí, a gente vive uma tragédia como essa.